O senhor Nicanor Ribeiro Alçózio é oficial do Rei Pelé e compareceu à Vila Belmiro, o estádio do Santos, para se despedir do Rei do Futebol. Causou alvoroço na fila de entrada e também atraiu muito a mídia, tanto nacional quanto internacional, devido a sua aparência com Pelé, o Rei do Futebol. Respondeu a várias perguntas e uma delas, se Pelé achava ele parecido, realmente, fisionomicamente, com o Rei? E Pelé respondeu que sim, só que ele, Pelé, era mais bonito do que Nicanor. E responda aí nos comentários se você achou realmente Nicanor parecido com o Rei Pelé ou não. Não parece muito. Eu peço a gentileza de você fortalecer o nosso trabalho deixando o like, um joinha no vídeo e também se inscrevendo em nosso canal. Um abraço, tchau!